Gente, mais um vídeo do canal e vocês que pedem muito, fazer um vídeo familiar com os filhos, enteados. Hoje nós juntamos todo mundo, vem pra cá. Meu filho Enzo, vem, vem Cairo. Meu enteado Cairo. Vem cá, Zizo. Meu enteado Zizo. Vem cá, Lu. Meu filhote Lu. Bom, gente. Quem mais? Só isso? O resto não pode vir hoje, gente. Nós vamos fazer um desafio seguinte. Eles já direcionaram o time, que o Enzo, o Luigi e o Zizo são da bola, empurraram o Cairo pra mim. E eu peguei o Cairo, que o Cairo é do basquete. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma sequência. Primeiro de travessão. O time que acertar três bolas primeiras faz um ponto. Depois a gente vai fazer domina e chuta. Também uma passagem que fizer três pontos primeiro faz mais um ponto. E depois uma sequência de pênaltis. Então os pênaltis vão ser o seguinte. Duas passagens, aí vai contar. Um fez um a zero, dois a zero, um a um. Cada pênalti vale o gol pra contar o resultado final. Certo? Fechou? Certo. Vambora então? Bora. Cairo, vamos? Vamos. Confio em você, hein? Vamos nessa então. Bora. É mais ou menos igual o vídeo que eu ganhei, né? De você lá no seu canal. Mais ou menos aqueles outros dez que você perdeu também. Bom, gente, como a gente tá em desvantagem e não usa goleiro, eu estou contratando o Flamarion pra este desafio. Pode ser? De travessão? Contratou certo. Então agora ficou três e três, mas depois que você for no gols tem que ser neutro. Aquele jeito imparcial. Aquele jeito imparcial. Nada. Já vai o próximo. Vai, Flávio. Vai você. Ah, não. Nada. Boa, Luizão! Ai! Como eu peço, como eu peço em nada em mim. Um a zero pra eles. Confiança. Que medo. Tem problema. Confiança. Chuta alto. Se errar, errou. Ai! Nossa! Boa, Cacá. Isso aí. Tô bestendo, tô bestendo. Se ele fizer dois a zero, azeda, hein? Ai! Ai, meu Deus do céu. Sou eu. Nada. Tá subindo muito, velho. Boa! Opa! Um a um. Ixi, agora é o mais perigoso deles, hein? Taca essa berminja. Vai. Nossa! Ufa! Se você for de letra, isso é certo. Vai com a mão. Fio do! Boa! Pegou, pegou sim. Pegou sim. Pegou sim. Nossa! Sou eu. Só pode levar, ó. Vamos matar. Nossa, caramba. Falou para vocês também. Se você acertar, acerta a praça pra gente ver. É o jogo da vida. Meu Deus. De novo. Todas iguais, velho. As três foram ali, velho. Tinha comigo. Nossa! Maridão. Ai! Kaká vai acertar duas. Ele vai acertar. Vai, certeza que ele vai acertar. Vai, Kaká. Ah, não! Tá ótimo. Bora, isso. Faz. Pênalti. Ah, mas tá tudo no mesmo lugar, velho. Eu e o Ziz estamos acostumados com o campo profissional, velho. As três batendo ali. A gente tem esse campinho aqui. Não é possível, cara. As três ali também. Agora vai. Vamos, Ezo. Dois a dois. Dois a. Flá, você não vai acertar, né? Eu acho que vai. Mas ele nem estava participando. O que? Vale em meio ponto. Vale o caramba. Dois a dois, hein? Vai a quatro ou termina a três? Vamos a quatro. A quatro. A quatro. Então vai. Dois a dois e dá dois. Dois a dois e dá dois, então. Vai. Vai a quatro. O que é isso? Vai, Kaká. Capricha. Capricha que você está indo bem. Será que vem mais um? Ai, meu Deus. Pega uma bala lá pra mim. Zizou. De novo, velho. Ai, ai, ai. Eu acho que agora. Ih, de salto. É melhor que você, mano. Eu acho que agora está vindo, hein? Eu acho que agora está vindo, hein? Eu acho que agora está vindo, hein? Nossa senhora, que horrível. Horrível. É, parece que o melhor do mundo chegou à idade, hein? Muito perto. Muito perto. Muito perto mesmo. Boa, Flá. Três a dois. Três a dois. Estamos só por essa. Meu goleiro acertou duas, meu goleiro. Ah, matando. Valeu pra você. Como pode? O dono do canal não acertou nenhum. Até agora. O Flámarion é dono do canal também. Ele tem dois. É, mas o Falcão, dois. Adi. O que é isso? É, meio bom. Ah, não. Ah, pelo menos no de finalização. Já me traga uma safadinha igual eu, velho. Vou matar nessa agora. Se tiver próximo. De letra? Nossa! Alguém pode pegar a bola lá uma vez também? Se der. Perna ruim. Perna ruim. Deixa eu ver, então. Perna ruim. Nossa senhora, é ruim mesmo. A perna é bem ruim mesmo, nós percebemos. Será que vai ter que ser o Cacá que vai matar? Eu faço quatro. Ai, 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 ai. Vai, Cacá, mata. Cacá, mata, vai. Consciente, consciente. Consciente. Ai! Nossa senhora. Fazer um a zero e pronto. Aê! Gente, um a zero pra nós. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora o Flámarion volta a ser neutro. Neutro, né? Neutro, neutro. Pelo amor de Deus. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui, eu, você e o Lu, nós vamos chutar daqui. Daqui? O Cairo e o Zizo vai chutar daqui. Mas mesmo aqui daqui tá perto. Tá perto pra nós, né? Então põe mais longe. Cairo e Zizo aqui vai tocar a bola, vai dominar sem ir muito perto do gol e vai finalizar nele. E eu e o Lu daqui. A sequência é a mesma, aquela que a gente tinha combinado a primeira vez, como não tem o Flámarion. Quem que vai começar, Enzo? É. Bota a caixão, Enzo. Que defesa. Robote! Vocês que criticam, de novo, cada vez estão criticando mesmo. Meu goleiro tá fininho. Olha a bola que ele pegou no chão. Então, gente, se coloquem no lugar do homem. Que goleiro é ele? Não adianta vocês cairam. Eu vou ser o goleiro. É ele. E acabou. O que você é? Pô, Flá! Só um toque no rebote? Não vale, velho. Flá, não adianta comigo, você vai tomar por cima, Flá. A próxima que vier fazendo gracinha aqui, eu vou sair com a voadora no peito, tá bom? Fica com graça. Vai tomar a cavada igual. Vai, Luiz, rebote-se. Enfrenta ele, velho. E o Lu finalizou de esquerda, velho. Acabou. Zizo, tá nos seus pés de empatar. Aí, Zizo. Encaixou. Um a zero pra nós. Tá massageando, pô. Sim, agora vai ser o Cairo. Não, vocês podem manter. Boa bola, Cacá. Boa bola. Tá ótimo. Só pra entender, são três séries ou como é que é essa aqui? Não, aqui também até fazer três gols. Quem fizer três gols pontua. Quem fizer três gols pontua. Então, beleza. Então, vai. Tô treinando. Solta o pé, velho. Caramba, Lu. Nossa, Luidão. Aí. Aí, eu vou jantar daí. Daí é falo. Ah, não dá. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Vai, Zizo. Que defesa. Nossa senhora. Deixa eu dar ela pingandinho. Nossa senhora. Vamos lá. Mais zero, hein? Ah, caralho. Cacá, faz logo pra gente matar isso aqui logo. Aquele jeito. Põe força no pé. Sem medo. Boa bola. Boa bola. Consciente, mérito dele. Deixa eu abrir dois a zero logo. Tá muito saídinho hoje. Deixa eu acabar com a sua graça. Deve ter lá na esquerda. Boa bola. Dois a zero nós, Cacá. Olha o rebote, Zizo. Faz gol, moleque. Opa! Vem demais, Pla. Vai, Cacá. Mata o jogo, Cacá. Mesmo esquema. Aí com a gente, olha com a gente. E aí, o que que deu pra ele? Tá muito fácil, né? Muito fácil. Dez a zero pra nós. Se for desse jeito... Já era, né? Já era. Então vamos. Bom, gente, como tá dois a zero, essa aqui nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica. Nós vamos fazer duas passagens de pênalti e fez o gol, dois a um, dois a dois, agora vai ser mais dinâmico. Todos os gols vão valer pontos. Os dois menores começam. Boa, Zizo. Que isso? O que isso aí? O que isso? Tá lá na câmera, ó. Tira a hora aí, ó. Aqui, ó. Ó. Boa aí, gente. Três a dois, sou eu. Porra! Tinha que irá mais perto. Três a dois, hein? Pô, moleque! Cacá, mantenha a gente na frente, hein? Beleza, beleza. Sangue aí, Cacá! De novo. Aqui, ó. Vamos lembrar. Tá me salvando aqui, ó. Quatro a três. Tamo ganhando, tamo ganhando. Tamo ganhando. Sua, Flá. É sua, moleque. Valeu. Vamos! Saco! Tamo perdendo pro Cairo Futebol Clube. Ai! Ui! Bola, hein? É aí, não tem jeito. Como é um pé son, como um pé son na meridia. Vai até o microfone, velho. Quatro a quatro, que eu nem sabia. Vamos! Aí, garoto! Aí não tem defesa! Vem demais! Vem demais! Cinco a três, tem um chute do Lu e o meu. Cinco a quatro. Cinco a quatro. Tava quatro a três? Ah não, tá certo. O Enzo empatou. Cinco a quatro. Cinco a quatro. Nossa senhora. Tá aqui os campeões, tiraram onda de nós, Kaká. Campeões, campeão. Você também? Então tá. Empurraram o Cairo pra mim pro Pascal e ele que me salvou e me carregou. Errei pênalti pra caramba, você também me ajudou. Aqui é meu freguês, meu freguês de sempre. Freguês, velho. Meu mais novo freguês. Meu mais novo freguês. Meu mais novo freguês. Você é freguês de sempre. Você sempre perdeu pra mim. Você ganhou uma de mim. De x1, tá 1 a 1? Tá 9 a 1 pra mim. Você ganhou uma no meu canal e eu ganhei uma no seu canal. Então vamos fazer outra. Vai ter uma revanche. Vamos fazer a revanche? Vai ter. Bom gente, tá aí o vídeo. Com certeza vamos fazer outros vídeos desse, mas vocês tem que compartilhar, dar like, comentar. Nós estamos aqui entre família, ninguém é jogador profissional. A gente tá aqui pra se divertir. Então você que vai lá, pô, não sei quem é ruim, não sei quem é bom, não adianta. Aqui é uma brincadeira entre família. Aproveita e bom 2020 pra todos. Tamo junto.